E aí, cefador? Fala aí. Fala aí, cara. Tu tava com outro cara lá? Tava, tava. A gente chamou vocês, né? Ah, então chama de novo aí. Chulene, depois a gente joga, pode ser? Chulene, como é que fala, Wagner? Como é que fala? Não, não vai embora, não. Vocês assistem a algum tipo de campeonato, alguma coisa assim? Sim. É que conhece a Dragões? Conheço. Eu sou a dona da Dragões. Sério? Aham. Olha a minha guilda. Como é que vê, olha a guilda? Ué, só você é especialista. É que eu não conheço muito o jogo. A Dragões que você diz é ABD? ABD, eu sou a dona da Black Dragons. Eu tô fazendo live agora. Sério? Tô falando sério, cara. Entra aí na buia, tô fazendo live. Meu nome é Cherry Gum, tô fazendo live na buia. Eu sou a dona da Dragões e da Black Dragons. Eu tava no final da NFA, uma loirinha. Não sei se você chegou a ver. Tal. A loirinha com cara de opressora. Ah, vai se f***, mano. Onde é que vê... Chama seu amigo aí. Onde é que vê o... 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 A guilda. Eu sou da LaFuria. Ah, você é da LaFuria? Eu não conheço LaFuria. Desculpa. LaFuria é o quê? Sim. Banner... Banner Velical e tudo mais. Ah! LaFuria. LaFuria é LaFuria. Ah, eu não sou exibida não, p***. Ô, chat. Eu sou... Eu sou orgulhosa do meu trompo. Trompo bonito. Fui campeã. Chama seu amigo. Qual que é o modo da hora pra jogar? É modo clássico mesmo? Eu acho que a conta de vocês não joga ranqueada, ainda que nem... Ela pegou e disse... Ah, é um jogo muito fácil. Não é fácil, cara, não. Porque, tipo assim... Ali a gente tava jogando com botizinho, entendeu? Ranqueada, mas não é botizinho. Só que eu... Só que você também é... Você não começou a jogar ontem também. Pô, cara. Vou te falar que quase comecei a jogar ontem mesmo. Na verdade, tô jogando hoje. É nada. Trinta partidas, você matou 128. Quem começou a jogar, jogou ontem, cara. Não, não. Eu joguei uma vez há, tipo, um ano. Eu joguei pelo celular. Eu nunca joguei pelo emulador, sabe? Chama o seu amigo. Ou tá fechada, PT? Não, ele... Eu acho que ele tá jogando. Não era meu amigo, ele. Ah, p***. Eu sei que fosse. Ah, então vamos lá. Vamos começar um aí, vai. Como é que começa? É uma maninha, Mauro. Esclejo. 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 Tá, então pediu pra eu me juntar. Então, ótimo. Seja muito bem-vindo. É alguém da minha live, tá bom? Isso aí, Fedor? Pode crer. Como é que fala seu nome? Pelo amor de Deus. Dá red aí, ó. É, chunele. Peraí, deixa eu mutar lá. Chunele, c***. Acertou, velho. Vai mais um prazer. Mano, o PTzinho é o ETzinho, mano. Ah, o ET? Ai, que bonitinho. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Não sei conhecimento. Ele protege quando, tipo, tu tá ralando kit ou tá inativo. Mas eu não uso essa habilidade, não. Como assim? Tô entendendo nada. Sua batalha, seu estilo. Ó, cês mandam uma call, hein? Tem como marcar, gente? Tipo, marcar uma região do mapa? Tem mesmo. Sim. Como é que eu... Ah, tudo bem. E como é que pula? Pulei. Eu, quando eu tô... Sei lá, cara, atirando e tal, eu consigo marcar uma região no mapa naquele momento? Tipo o Z do Rainbow Six. Ai, você me vê ou... Consegue, só que a gente não... Ah, tu pode falar, aí em cima ali tem a bússola ali, sabe? Ah. Tipo, quando tu quiser avisar quando tem algo, tu viu alguém, tu fala o número, a direção que ele tá na bússola. Ah, 210 e tal, sim. Isso, é. Entendi, beleza. Daí a gente consegue te ver no mapa também. Sim, senhor. E aí, rapó, minha mochilinha, mano? Gente, eu nem mexi. Olha que doideira. O scroll, você colocando o scroll, você atira, que p***a. Tô com três armas picas, caramba. Ó, a Bárbara era alguém, não era bot não, né? Tudo bot, eu acho. Porra, sério? A gente não tem nível, a gente não tem nível ainda, tem que liberar nível. Aí como é que faz? Você faz assim pra ficar vendo do outro lado, é isso? Você para assim na beleiradinha e fica assim vendo? Aí vai pá, pula, entendi. É tudo bot então? A gente tá geral contra bot? Que vergonha se a gente perder, hein? Tem que perder. Com o ceifador aqui também, né? Tá ceifando geral. Que vergonha se nós perder, hein? É, porra, se perder pra isso daqui... Vai aqui ó, ei, ei. Oi. Pra você correr, tira a arma da mão, você anda mais rápido. Como é que tira? O três. Ah, é o três? Tá, tá, beleza. Opa! Como é que tá? Tá lá de dentro, lá de fora, tá onde? Onde é que eu tô? Isso é bot, né? Não, gente, com aquele nome escroto ali, é bot, não é? Tudo bot. Calma, mas já começa a cair carinha bom. Tá bom. É pra pegar a moto aqui, mano? Uma motona. Cadê, Wagner? Quer sentar na minha... Como é que é aquele funkzinho? Não, vai, 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 vai. Como é que é aquele funkzinho? É... Como é que entra aqui no negócio? Como é que é? O F, não é? Ah, G, 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 vai. Vamo embora. Tô irada aqui. Não! Eu tenho como pegar a arma quando eu tô na coisa? Não, né? Não. Ah, porra aí, só... Não, sai, sai, Wagner. Pelo amor de Deus. Não, não pode ser, verdade, isso. Eu matei o bicho e ainda apareceu o outro. Pessoa que matou. Ai, que bonitinho esse... Esse... Esse lutezinho aqui. É um anjinho? Pô, desliga-se. Nossa, pô. Vem, Wagner, vem. Sobe. Não, quero... Quero na frente. Como é que eu vou pra frente? Ah, que sacanagem. Olha essa moto. Passa aqui? Passa aqui. Passa. Ah, não passa? Vou dar um rolete aí, eu te levar pra sair de moto agora. Não consigo nem mudar a posição da p*** da câmera. Fica travada. Não, adrenalina. Passa aqui embaixo. Embaixo. Segue lá no ceifador, p***. Vai lá, Wagner. O ceifador tá sozinho. Joga essa merda direito. Vamos ganhar isso daí. Se eu perder pra bote, eu te mato. Dá pra subir em cima da moto, mano? Só bem. Só bem. Não, acho que moto é de dois, né? Olha lá, olha lá. Ceifador tá matando geral e depois no final da partida vai tá com 30k. E aí a gente vai ser zoado. Vai, sai, 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 sai. Pode ser em alta velocidade? Pode. É o cara lá na frente. É o cara lá na frente. É o cara lá na frente. Nessa motinha vocês levam um tiro, que nem se você empenhou o carrinho. Vai matar atropelado? Matou. Você matou, Wagner. Deve ter se divertido, moleque. Ei ceifador, tu vai ser meu técnico. Meu coach. Ó, achei um cogumelinho aqui, hein? Aqui, Wagner. Esse aqui é o cogumelinho que o cachorro acha. Como é que pega isso aqui, ó? Pega essa merda. Ué, não tem como pegar, não? Ah, foda-se. Pô, a chunela tá matando geral, cara. Isso aí faltou também. Opa, tem um cara aqui comigo. Aonde? Ó, eu espero de verdade que não seja assim. Porque ele tirou 6 de HP, meu. Não, né? Os caras... Não, isso é bot, é. Quando é player de verdade, normalmente... É player de verdade, é só paredinha na sua frente. Como é que pega essa paredinha? É o gel, tem que pegar no loot aí. Ah, então tem que achar, entendi. Beleza. Opa, peraí. Ah, tá. Eu entendi. Eu pensei que fosse algum modo que pudesse ou não pudesse. Então esse aqui tem, né? Ó, nossa... Ah, paredinha ali, ó. Que legal. Car... Paredinha desse tamanho? Muito grande. Nossa, olha isso aqui. Esse é o gel? É. Nossa, eu sempre vejo ele pequenininho nas transmissões. Ah, não. Tem dois aqui. Nossa senhora. Você quer matar um? Vem cá. Cadê o cara? Tá. É. Tá. 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 Nossa senhora, senhora. Cadê o... Nossa senhora. Fui horrorosa ali agora. Não, é bom mirar um pouquinho mais alta, Vague. Ah, deixa eu ver como é que é o... O botãozinho disso aqui. Vamos ver. É... Comer. Não tem? Ah, eu tenho que colocar um botão, só tem comer. Ah, muito obrigada pela rosa. Tem como dar rosa? Ah, foi do desnamorado isso aí, não foi? Ah, deixa eu ver a tirolesa. Vai, 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 vai. Como é que faz? Calma aí. Então fiquei. Você tem que ter... Você tem que ter o emoto. Ah, eu não tenho. Ah, obrigada. Como é que pula aqui na tirolesa? Você tem que vir aqui, ó. Ah, então é de trás? E vai me mudar. Ah, F. Caralho, rapidão. Se soltar aqui se fode, né? É, toma dano de queda. Tá, mas muito... Aqui com certeza morre. Ah, e tô falando no chat que tu é gado. Não, é nada. Deixa eu rodar um kit aqui. Ué, vida cheia? Tá nada. Ah, não. O que que é isso aqui? 73... Nossa senhora, que partida intensa, gente. Nossa. Essa aqui foi perigosa. Parabéns sonhos, tio. O que que é calça anjo, gente? A calça que eu tô usando. Ah... Tu que tem bigodinha? É bigodinha, caraca. Bigode grosso. Correntão de ouro. A mina vai pra guerra de cropped. Olha lá, roupinha de sutiã. Caraca, comecei a dançar. Que doidona. Correntão de Oque... Correntão de Salão de Filipão... E aí, vamos lá.